Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more Bom, galerinha, chegamos aqui e mais outro boys Com ela, a Mulher Maravilha Vamos enfrentar agora Yorm, o Gigante O Yorm, o Gigante, eu vou utilizar essa espada, galera É a espada própria para matá-lo Entendeu? Se eu for utilizar a espada que eu estou usando Vai se estender muito, muito a luta E vai ser complicado Então eu vou ter que utilizar essa bela espada, galerinha Então vambora Vamos lá, né? Vamos que vamos Vamos usar aqui o quê? Vamos usar isso aqui Fiozinha verde Vamos partir A Catarina, seu golpe primeiro É a espada que eu não sei se você tem um benefit É a escada que eu estou indo Mas eu vou ver Mais uma hat só Mas eu vou dar a espada de morte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma! Mais uma! Tchau, bichão! Pegou! Desperta! E morra! Pronto, galerinha! Vitória de boa! Bela vitória! Tela nossa heroína! Mulher maravilha! Eita! Bom, galerinha! Vamos partir pro próximo boss! No próximo boss eu retorno com ela! Beleza, galerinha? Então até o próximo boss!